Olá, galerinha! Preparados para mais uma vídeo aula? Então, vamos junto com a Sensei. Hoje a gente vai estar trabalhando fortalecimento muscular, visando a melhora da nossa puxada, tá bom? Para ajudar a gente aí na entrada de gol, certo? Então, beleza. Vamos precisar do nosso, nossa caixinha de leite ou nossa garrafinha de água, tá? Primeiro exercício, o que a gente vai fazer? Nosso aquecimento, tá, gente? Vai fazer o polichinelo, abre e fecha a perninha e o braço aqui, certo? Estendeu, flexionou. Sem deixar o cotovelo sair aqui do lado do corpo, certo? Bora com a Sensei Vanessa? Ah, e depois a gente vai finalizar. Vamos repetir duas vezes e a gente finaliza com o agachamento a fundo, afastando os braços, certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? It, knee, afundo. Voltou. De novo, tá? It, knee, troca a perninha, afundo. Certo? Esse é o nosso exercício, primeiro exercício. Agora vamos fazer junto com a Sensei Vanessa. Preparados? Bora. Vai. It, knee, afundo. Voltou. It, knee, afundo. Voltou. It, knee, afundo. Voltou. Certo? Esse é o nosso primeiro exercício. Bora para o segundo exercício. Põe um tapetinho, põe uma toalha e não estiver tatando. E vamos fazer o nosso abdominal. Utilizando os pezinhos, vamos deitar, certo? Estende o bracinho aqui em cima e tira o pezinho lá do chão. Contrai bem o abdômen. Como que vai funcionar? Eu vou estender a perna direita e descer o bracinho direito. Voltou. 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 O outro lado. Voltou. Vou estender as duas pernas sem colocar o pé no chão e vou descer o pezinho. Certo? Subiu. Flexionou. Bora, gente, com Sensei? Vai lá. Desceu. 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 Procura deixar sempre a cabeça erguida, tá bom, gente? Já vai fortalecer os músculos do pescoço. Trabalhando aí para a gente, na hora da queda, não bater a cabeça. Certo? Então, vamos lá. Contrai. Desceu. Desceu. Estendeu. Mais uma vez para vocês verem. Desceu. Desceu. Estendeu. Certo? Esse é o nosso segundo exercício. E agora a gente vai para o terceiro exercício. Bora. Vamos utilizar só uma caixinha, tá, gente? Como que a gente vai fazer? Segurou ela aqui na lateral, a gente vai fazer um agachamento. Colocando, segurando o pezinho lá no chão, tá? Tipo o agachamento sumou. Quando a gente subir, a gente vai subir levando o braço para a diagonal. Certo? Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Bora? Fechou. Certo? Esse foram os três exercícios do nosso aquecimento. Tá? Agora a gente vai para a parte principal da aula. Pessoal, dando continuidade aqui na nossa parte principal, a gente vai fazer a continuidade da aula passada. Lembra que a gente trabalhou a movimentação para fazer o seu enagê. Certo? A gente vai fazer a mesma movimentação. Vamos treinar de novo. Lembra? It, Ni, San, até dar dez. Tá? E aí a gente vai trocar o golpe agora. Lembra que eu falei para vocês que essa movimentação serve para várias técnicas no judô. Então, hoje a gente vai estar executando o kong chigai. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Fez a movimentação para frente, puxa o kong chigai. De esquerda é a mesma coisa. Fez a movimentação aqui na frente, puxa o kong chigai. Certo? Então, vai ser Ichi, Ni, San, Shi, Go, Jok, Shi, Hachi, Kyu, Ju. Tá? Galerinha, lembrando que o kong chigai, na hora que a gente fizer essa movimentação aqui, quando a gente for puxar a perna aqui, ó, o braço vem para frente, tá? Eu não vou trazer para mim, não. Eu faço a movimentação aqui, certo? Porque a intenção é jogar ele para trás. Combinado? Lateralmente, né? Na diagonal. Deu para entender, galerinha? Então, vamos fazer igual a aula passada, tá? Três séries aí de dez movimentos. Esse golpe é o kong chigai. Certo? E agora, para a gente finalizar, a gente vai falar sobre um dos princípios do judô. Falando de um dos princípios do judô, a gente vai falar hoje de Itakyoye, tá bom? Que é um dos princípios que fala sobre prosperidade e benefícios mútuos, tá bom? Que tem desrespeito à solidariedade humana. Então, fica aí um dos princípios do judô para vocês. Tudo bem? Tchau. Tchau. Tchau.